Olá pessoal, boa tarde, almoçamos maravilhosamente aqui na casa do meu amigo Wellington e viemos aqui fazer uma visita para ele, ele, a Verônica, o pai dele, a mãe, enfim, e também conversar a respeito de algo que vocês me pedem muito, que é sobre preço de terra e condição da terra também então ele trabalha com compra e venda de gado, já está aqui há bastante tempo na região aqui de Alta Floresta, Santa Luzia, Alto Alegre então ele conhece bastante aqui a região e a gente aqui trocando ideia, ele pôde me dizer alguma coisa assim de preço e do jeito que a terra é, porque às vezes você fala, ali tem uma terra barata, você vai lá olhar, a terra tem um monte de defeito tem um monte de problema, então não é você encontrar um anúncio e ir lá e comprar, de forma nenhuma tem vários detalhes que a gente tem que levar a sério para poder a gente não ter problema, tá certo? mas antes quero agradecer a Deus, o conteúdo é bom e muito bacana para a gente estar discutindo aí, tá? eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo e gostem, mas vamos agradecer a Deus que sem Deus não somos nada então onde você estiver, concentre em Deus e peça a Ele, o que você precisar, o que você quiser ou ore por alguém aí mas faça isso nesse momento, que nós vamos fazer aqui de forma audível, né? então o Senhor do céu, da terra, Deus de misericórdia, Pai de bondade, nos sustenta, nos guarda, nos livra do mal nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, nos ajuda em nossos negócios, no nosso dia a dia seja gracioso e nos ajude a ir para o céu, que é o lugar onde o Senhor veio a nos mostrar e foi preparar morada e é em nome do teu filho Jesus que nós te agradecemos então, agora também se inscreve no canal, vai lá e clica, inscrever-se do lado tem o sininho, você clica também que você recebe as notificações, deixa o joinha se você gostou do vídeo nos comentários, dúvidas, sugestão, nós está aí, deixa lá que depois nós conversamos lá, teclando então é nóis, agora vamos conversar, está aí meu amigo Elton fala aí meu amigo velho, você está aqui há quanto tempo, como é, conta um pouco de você aí e aí depois a gente vai estar debatendo aí essa questão aí dos valores de terra, né? então, nós estamos aqui há 14 anos, eu mesmo já estive há muito tempo fora, venho, fico de novo volto para outros lugares, agora já tem bastante tempo que eu estou aqui, não saí mais gostou aqui da região então só que agora vamos sair de novo, né? é assim, mas comerciante, negociante, é assim, ele não tem muito amor à terra nem à bicha chegou, botou o preço, o camarada diz, leva, compadre, estou me mudando, não é verdade? é verdade pronto, então fala um pouco aí, vocês venderam esse sítio aqui? sim, vendimos aqui, comprei mais próximo de Alta Alegre ah, tá, aqui está a quantos quilômetros da cidade de Alta Alegre? 17 km 17 km, né? e o preço da terra aqui que você vendeu? 60 mil fala uma coisa também, e que é importante, o pessoal sempre pergunta aqui você vendeu à vista ou como foi essa negociação? porque isso influencia muito, né, numa compra o cara pegar o dinheiro no piqui, às vezes não não, hoje em dia é difícil ser negociado sim, sim foi a entrada e o restante com 6 meses ah, tá então, pessoal, está vendo? tem essa possibilidade também você vai comprar uma terra, aí tem as propostas faz lógico, a primeira coisa que você tem que fazer avaliar a documentação, não é? não é, Wellington? isso vocês compraram outra, né? venderam essa e compraram outra certo mas já viram documentação, tudo certinho, né? certo é, que isso é fundamental sabe, leva no cartório puxa certidões é, vintenária não tem essas certidões aí o máximo de certidão que você puder pra ali assegurar que você não vai ter problema no futuro com essa terra é multa, de Ibama são tantas coisas que pode acarretar um problema futuro então, fique muito atento a esse detalhe outra coisa também, Wellington que eu sempre falo pro pessoal nos vídeos quando faço é sobre a política da boa vizinhança porque, às vezes, você vai comprar uma terra de um cara e a terra é meio barata mas o vizinho do lado é um cara encrenqueiro é um cara que cria problema e isso o cara também tem que levar em consideração, né, meu irmão? é, tem alguns lugares que acontecem aí é, sim, sim inclusive tem um amigo o Avanilson, lá de Caruaru eu quero mandar até um abraço aqui pra ele ele teve um problema desse comprou uma terra num assentamento preço acessível muito bom a terra até boa também mas, o pessoal do assentamento não é em todo lugar, tá, pessoal? não quero generalizar mas ele teve problema lá e o pessoal invadiu roubou umas coisas dele e tal ele teve problema então, é ficar atento a esses detalhes aí cada um deles é importante tá certo? agora a gente vai aqui debater com ele e fazer algumas perguntas em relação a valores que a gente vê isso às vezes a terra é perto uma da outra e uma é tipo 30 mil e a outra é 50 e aí eu perguntei pra ele e tal e a gente tava conversando isso o que que causa geralmente essa diferença de valores aí né, Welton? isso a diferença de valores hoje é a maioria das vezes é uma cerca boa o cara olha um curral sim a terra bem formada e assim em diante sim é um o curral, pessoal tem um detalhe, né eu vejo, Welton que às vezes a pessoa fala não, mas lá tem um curral mas às vezes é um curral mal feito é um curral de uma madeira ruim ou seja é como um presente ruim bem embrulhado, né certa forma é uma maquiagem que se faz, né então fique atento a isso também se é uma madeira boa se tem uma casinha também que isso também influencia a energia, né meu irmão? isso aí curral a madeira o cara fica com ela lá passou o pincho preto fica tudo madeira, né é aí, ó você não vai saber que madeira que é exatamente a madeira ruim é rapidinho você tem que fazer tudo de novo isso, então é se atentar alguém que conhece né eu eu cheguei aqui em Rondônia eu não conhecia de madeira uma vez um cara me vendeu angico falando que era arueira porque é uma madeira muito parecida e ainda bem que uma pessoa me orientou e falou meu irmão não pague não que esse cara tá te vendendo uma coisa entregando outra então tem todos esses detalhes, pessoal que é importante a gente tá avaliando, né a questão da energia não é tão difícil isso não é tão ruim mas a questão da água é muito importante, né da água na propriedade né, meu irmão? é a energia hoje qualquer propriedade com a Eisenhorn tudo tem energia sim, sim e não fica tão caro também se você quiser puxar colocar um um transformador um negócio não fica tão caro assim também, né fica nada é e a questão da água pessoal é interessante a gente tá avaliando porque do que adianta você vai lá olhar a terra do cara naquele período das chuvas então vai ter bastante água por tudo que é lugar mas aí quando chega esse tempo agora da seca esse é que é o verdadeiro tempo de você olhar porque agora você vai saber onde vai ter água e abundância para os seus animais não adianta você ter terra não tendo água então se liga nessa dica aí que é importante agora meu irmão me fala uma coisa aqui você vendeu por 60 mil e que está 17 quilômetros da cidade e mais para frente aí tipo daqui aonde é que a terra fica mais barata daqui a quantos quilômetros mais ou menos de distância rapaz aqui você acha a terra mais barata daqui uns 50 quilômetros 40 quilômetros tá a média de preço aí você acha de 35 40 mil 35 40 até mais barato em conta também eu acredito depende do tipo da terra você querer né sei a formação que ela tiver em cima as benfeitoria depende vai do tipo é a qualidade da terra também documentação né que hoje uma terra escriturada ela tem mais valor do que uma terra só com contrato de compra e venda sim até porque a terra quando ela tem um documento e é escriturada é você pode comprar um gato no banco enfim você tem muita parceria que o governo federal ajuda com os incentivos bancários né então é primordial a questão da escritura ou pelo menos um terra legal tá agora só aquela questão de gel né que o pessoal é tem ou só o car esse daí ele pode te dar uma garantia para o futuro mas não tem como você dizer que é dono realmente daquilo dali não tem que ter muito cuidado com essa questão de documentação e a questão de dos valores né e as distâncias elas se resumem a isso mas com detalhes também em relação às estradas aqui em todo canto aqui que tem essas terras como por exemplo na Vila Bosco né nós estamos aqui a 17 de de Alta Alegre e da Vila Bosco quantos quilômetros da Vila Bosco nós estamos a 60 quilômetros 60 quilômetros qual o valor mais ou menos na Vila Bosco de terra lá lá você acha de 20 mil 15 mil 16 mil pronto agora estávamos conversando aqui há pouco e com um detalhe lá é uma terra muito arenosa então no período das águas até que o capim fica bem e tal e dá certo mas quando é agora nesse período da seca é o lugar que seca muito ligeiro né e a questão de água também porque para você ter água parada é difícil demais de você conseguir manter né lá na areia você não consegue fazer um açude uma represão pronto está vendo que tem esse detalhe então de repente você vem olhar a terra está naquele período bacana chuva água para todo canto você se ilude compra põe seu gado lá chega o período da seca e agora então cada detalhe tem que ser observado e uma coisa também que eu falo para o pessoal é a questão da confiança da gente estar sempre procurando uma duas ou três opiniões diferentes porque um detalhe às vezes eu chego em você aí você me conhece eu levo você para comprar um negócio ali é importante a gente também ter uma opinião de uma terceira pessoa né para a gente se certificar de que aquilo que está sendo ali conversado é verdadeiro não é e principalmente quando a gente vai para a terra dos outros né de repente você está aí em outro estado vem aqui para Rondônia aí você conhece eu ou o Hélito aí fala não Gilson me ajuda vamos ali comprar uma terra ou então o Hélito eu lhe asseguro o seguinte procure uma outra opinião também além da nossa você procurou o Gilson foi não fique só com a minha opinião vá buscar uma outra busque uma outra fonte sabe adquira informações de outra pessoa se as duas alinharem não é o Hélito tiver a mesma linha de confiança aí você pode fazer um negócio mas se as duas linhas começarem a divergirem demais aí já é problema tem alguma coisa errada né meu irmão então pense nisso procure sempre uma pessoa e procure outra também se ainda assim as duas divergirem ali as ideias procure uma terceira para que você possa ter certeza do negócio que você vai estar fazendo um detalhe também hoje é muito acessível a questão de advogado então pessoal pega a documentação do que você vai comprar seja uma casa seja um terreno seja uma fazenda seja um sítio joga na mão do advogado eles sabem onde é o caminho das pedras e aí com certeza mesmo você gastando ali um pouquinho como meu amigo Erlon ele esteve aqui em Rondônia viu o Hélito um cara do Paraná Erlon o nome dele veio ele e a esposa dele aqui ele esteve aqui e nós conversamos exatamente isso ele viu umas terras aqui e viu umas terras em perto de Juína Sapezal aquela região ali e ele pegou a documentação tirou o xerox falou com o cara apalavrou o negócio falou agora eu vou ver a questão da documentação aí ele levou colocou na mão do advogado aí o cara pegou as certidões nos cartórios pegou as certidões estaduais e federais e meu irmão uma das terras que ele estava bem interessado a comprar tinha uma multa que era quase a metade do valor da terra e aí imagine se ele não tem feito essa consulta ele tinha comprado a terra com multa e tudo então vale a pena você gastar um pouco às vezes você fala não eu não quero gastar porque vai desinterar o dinheiro da terra muito pelo contrário é melhor porque você não entra em rabo de foguete né meu amigo então fique atento a cada detalhe desse tá a escritura a questão de capim também observe cada detalhe da terra né meu irmão se tem mato anda de dentro pra ver se tem madeira que você pode utilizar reutilizar né então cada canto é bom andar fazer a cerca tá cara não tá barato não então tudo isso é importante pessoal a gente fala porque se isso fizer uma diferença aí na sua vida com certeza fará na minha também talvez eu nem saiba mas só de eu saber que eu posso somar que eu posso acrescentar alguém isso me deixa feliz e eu espero que você fique também aí do outro lado então pessoal nós discutimos aí sobre cada detalhe né se vocês quiserem saber mais alguma coisa é deixem aí nos comentários que a gente vai estar respondendo e na medida do possível cada detalhe pra que a gente possa aprender um pouco mais tá certo esses valores que estamos falando estamos a 17 quilômetros de Alto Alegre sentido Paracis e estamos a 60 de Paracis quantos quilômetros nós estamos de Santa Luzia meu irmão Santa Luzia 35 e a 35 de Santa Luzia então pra você se localizar é onde nós estamos e os valores aqui 60 mil aonde ele comprou próximo da rua que distância é aquela tua terra da rua? lá é 5 quilômetros ah 5 quilômetros tá dentro da rua aí comprou a 100 e 120 120 mil ao que ele aí você fala mas por que assim tão caro também primeiro tá pertinho da cidade você precisa ir lá na rua resolver alguma coisa é um pulo outro detalhe uma coisa que a gente tava conversando essa terra dele aqui que ele tá aqui atualmente ela é boa mas se for pra você fazer tanque represa e a questão do peixe hoje é muito volúvel um ano o peixe dá no outro ano ele tira então fica meio incerto o melhor mesmo é a gente ir pra um lugarzinho onde dá pra gente botar o boi né meu amigo é que lá tendo terra seca o boi anda você bota comida ele come engorda o cabo manda pro frigorífico e bota o cheque no bolso tá na mão aí você acha bom quando bota o dinheiro no bolso melhor a hora que tem aí até eu e sabe qual é a minha vontade a minha vontade é que você trabalhe a minha vontade é que você acredite em você porque primeiramente você tem que olhar de manhã pra você quando você chegar no espelho é uma dica de Gilson Oliveira aqui pra tu você chegar de manhã no espelho que você olhar pra você assim você diz cara eu gosto demais de tu cara tu é meu herói chuna pro tu que aí menino durante o dia ó tem pra ninguém é só nós é verdade é desse jeito então bora que bora é meu amigo manda um abraço aí pra quem tu conhece pra quem tu enfim pra quem você quiser aí aqui o canal tá à sua disposição aí manda um abraço aqui pra todos que seguem o canal Vida na Fazenda aí pronto pronto obrigada seu como é o nome do seu pai? Florinto seu Florinto Florinto Pereira do Nascimento Pereira do Nascimento e sua mãe? Malvina Dias do Nascimento Malvina Dias do Nascimento então um abraço pra eles também pra todo o pessoal aqui da região de Alta Alegre enfim de Parecí de Santa Luzia Alta Floresta sentam-se abraçados quero mandar um abraço também pra você que tá aí nos Estados Unidos que eu li uns comentários esses dias pessoal aí nos Estados Unidos no Nordeste um abraço pro seu Zé Mário lá em Arapiraca mireira ô seu Zé Mário diferente então tá aí seja onde for quer comprar terra se liga que o vídeo tem conteúdo bom e mais pra frente aí tem também então vem com nós agora vou chamar a Verônica que ela vai mandar um abraço também pra um pessoal dela aí tá certo? então é nóis pessoal obrigado por vocês assistirem aqui os vídeos então pessoal essa é a Verônica prima tenho muita admiração pela pessoa dela tá aí ela vai mandar um abraço pra uns amigos e eu espero que vocês abracem-nos também boa tarde boa tarde pessoal hoje nós estamos aqui recebendo a visita do meu primo do Gilson maravilha o primo dele lá do Ceará é um prazer Gilson muito obrigado satisfação e um beijo aí galera beijo pra todo mundo que acompanha o Gilson e aí continue estamos juntos então tá bom aí eu quero mandar um abraço pra quem? pra meu amigo Bosquinho pensando em um homem diferente de verdade do meu coração Bosquinho eu gosto muito de você você é uma pessoa especial todas as vezes em que conversei com você meu irmão eu só saí de perto de você cheio de energia não tem? transbordando tem pessoas que você chega perto você fica feliz você fica você chega forte sai mais forte ainda assim é quando eu chego chego perto de você pra minha cunhada Elisângela meu cunhado Vanderlei Arthur e Agatha Agatha Amanda também então um abraço pra todos vocês Dona Alzira e toda a família do meu amigo Bosco pra toda a galera lá da São Luís também então vem com nós canal Vida na Fazenda é isso aqui interatividade família lidando com família espero que vocês gostem vai lá no Instagram também Fazenda G3 todo dia nós tá fazendo alguma coisa até vindo aqui almoçar na casa do meu amigo Hélito e da Verônica beijo galera tudo de bom valeu é nóis até o próximo aí pessoal vantagem de morar no sítio é essa daí ó olha que maravilha aí você compra um pedacinho de terra pequeno azul verde é essa aqui menino aí é bom de verdade minha galinha essa daqui tá meio acertada mas tá arrupeada é isso aí é isso aí é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.